A história dessa infecção começa nos mostrando as personagens principais de My Little Pony. Então temos Pinkie Pie que está segura. A Pinkie Pie reúne suprimentos para o grupo e também os ajuda a ficar longe do perigo. Herity. A Herity também está segura. Ela está escondida com o grupo que a Twilight reuniu. Todas elas estão à procura de uma cura. Herity também produz algumas máscaras e roupas para evitar a contaminação. Fluttershy. Fluttershy está segura. Ela trouxe com ela vários animais amigos que protegem ela e avisam quando o perigo está perto. Ela também oferece abrigo a pôneis não infectados. E os animais ajudam ela a aprovar quem está infectado ou não. E quem está infectado é morto. Apple Jack. Status infectada. O elemento da honestidade falhou em nos salvar. Rainbow Dash. Status infectada. Não existe mais lealdade. Spike desaparecido. Twilight desaparecida. Um tempo depois descobrimos que Twilight e Spike estão juntos em um lugar diferente. O Spike estava tentando encontrar os últimos ingredientes para a cura. Afinal, foi isso que Twilight tinha pedido para ele. Porém, quando ele chega no abrigo em que eles estão produzindo a cura, ele encontra Twilight dessa forma. Alguns dias depois, Pinkie Pie não tem tido nenhuma notícia de Spike e de Twilight. Então, ela decide ir aonde eles estavam. E quando ela chega no lugar, ela percebe que tem algo muito errado ali. Tem sangue no chão. E quando ela chama, pelos amigos, ninguém responde. Ela começa a chamar novamente. E uma pata tampa sua boca. Nós voltamos para o começo da infecção. Antes das pôneis principais terem sido infectadas. Isso, na verdade, é como se fosse um flashback. Todas as pôneis estavam reunidas em um celeiro. E tentavam desesperadamente fechar a porta. Applejack pediu para Rainbow Dash fechar todas as janelas. E enquanto ela fazia isso, nós podemos ver... Alguns pôneis infectados do lado de fora. E mesmo elas tentando dar um jeito de se fechar naquele celeiro. Elas sabiam que não conseguiriam manter os infectados fora por muito tempo. Twilight diz que elas precisam encontrar uma maneira de fugir. E Harriet, que está próxima a ela e está levantando alguns blocos de feno, encontra uma porta estranha. Ela se pergunta aonde aquela porta leva. Applejack responde que a porta leva a um bunker que a avó dela construiu há anos atrás. Mas que não tem nenhuma forma de sair dali depois que você entra. As pôneis pensam, mas Twilight chega a resposta de que elas não tem muita escolha. Elas vão ter que entrar ali. Querendo ou não. Então elas começam a descer pela pequena porta. Uma por uma. Depois que Harriet, Fluttershy, Pinkie Pie e Rainbow Dash desceram, Twilight seguiu atrás delas. Restando apenas Applejack lá em cima. Porém, Applejack escuta alguém chamando por ela. E quando ela vê quem está ali. Applejack simplesmente começa a chorar. Ela pede para Twilight trancar a porta. E mesmo a amiga questionando e dizendo que não. Applejack tranca a porta à força. Me desculpe se eu falhei com você. O elemento da honestidade falhou. Essa é uma IU muito curta de My Little Pony. Mas eu quis trazer justamente por causa desses desenhos completamente bizarro das personagens infectadas. E essa primeira parte mostra como a Applejack foi infectada. Ela basicamente se sacrificou. Eu queria muito ver como as outras pôneis acabaram infectadas. Afinal, a gente ainda tem a Rainbow Dash e a Twilight. Também queria entender o que aconteceu. Quando a Pinkie Pie foi atrás da Twilight. Quem tampou a boca dela? Mas isso são perguntas que a gente só vai poder responder quando a autora continuar essa infection. Pois é, galera. Eu não sei se vocês notaram. Mas eu acabei dando uma leve sumida daqui do canal nas últimas duas semanas. Bom, pelo menos na parte dos vídeos longos. Porque shorts a gente tem aqui todo dia. Mas basicamente por alguns problemas pessoais. Eu não consegui nem gravar e nem editar vídeo longo nas duas últimas semanas. Então eu fiz esse vídeo aqui que é bem rápido. Não tem muita informação. Não tem muitos detalhes. Só pra me desculpar com vocês, entre aspas. Por não ter trazido nada nas duas semanas. E eu já aproveito pra avisar também que isso acabou. Essa semana a gente vai ter um vídeo novo. Um vídeo que inclusive é de uma infection que vocês estão me pedindo já há muito tempo. E eu acho que vocês vão gostar bastante dessa. Então eu trouxe essa IU aqui só pra gente não ficar sem nenhum conteúdo. E também porque eu achei as imagens bem interessantes, assim. A imagem dos bichos ruins. E eu queria agradecer a vocês que me acompanham. Que estão aqui sempre vendo os vídeos do canal. Comentando, pedindo outros vídeos. Dando ideia de infections, de creepypastas. Vocês são muito importantes. Vocês são a parte principal de tudo isso. E eu sou muito feliz por ter vocês aqui. Então eu espero que vocês tenham paciência comigo. Já que eu dei uma sumida. Mas a partir de agora vai tudo voltar ao normal. E a próxima infection que eu vou trazer aqui pra vocês. Vai ser a infection de divertidamente. E até o final de semana ela vai sair. Então eu espero que vocês estejam preparados. Porque essa aí realmente é estranha. Muito obrigada. E eu espero que vocês não estejam com muito medo.